Oi meninas, hoje eu tô aqui pra fazer um look que vai salvar a vida de algumas de vocês. Sabe aquele dia que você tá na correria, que você não tem tempo pra quase nada mais e surge um compromisso importante durante o dia? Uma reunião, um almoço, um aniversário e você precisa ir, você tá naquela correria, aquela cara de cansada, de acabada. Eu vim ajudar vocês a fazer um make rapidinho pra dar aquele ar de saúde bonitona, entendeu? De bem com a vida. Então esse é o look, é um look super natural, né? Uma bochecha mais coradinha pra dar aquele ar de saúde, de saudável mesmo. A boca mais coradinha também. E a sombra, o olho, né? Todo em tons pastéis. Esses são meus cílios, gente. Um pouquinho, né? Por isso que eu uso muito cílios postiços. Adoro. Hoje como é uma maquiagem mais pro dia, uma coisa mais básica, eu tô aqui de cílios naturais. Super ralos pro sinal, né? Mas tudo bem. Bom, espero que eu ajude vocês, viu meninas? Primeiro, preparei a pele. A pele, pelo amor de Deus, né gente? Vocês vão dar conta de fazer, né? Rapidinho, passa uma base assim, rapidão. Aí, muito rápido, muito rápido, vai passar essa sombra aqui, ó, da paletinha de 120. A terceira aqui, ó, vai passar na pálpebra móvel. Apliquei? Agora, pegar um pincelzinho e aplicar esse marrom aqui, ó. A paleta do preto, o quarto marrom. Passar aqui, ó. Aí, você passa um pouquinho o dedo por cima, só pra dar uma apagadinha no contorno. Ó, tá vendo? Ficou só uma sombrinha muito de leve, até na câmera nem dá pra ver direito. Aí, você pega um lápis marrom. Aplica bem na raiz dos cílios. Em cima e embaixo. Aí, com o dedo mesmo, você vai sombrear esse lápis. Aí, você aplica uma máscara de cílios caprichada. O olho tá pronto. Aí, você pega um blush, paletinha de 120 blushes, de Branca Shoppe. Pega um blush mais pêssego. Esse aqui. Fica legal pro dia. Pouquinho do queijo, pra dar uma saúde. Se os cílios não virar, dá uma empurradinha. Eu não tenho paciência de trabalhar com o Curvex. Na boca, você aplica um batom. Por exemplo, esse aqui, ó, da NYX, tom de boca. O Tea Rose. Só pra dar uma corzinha. Gente. E é isso. Você não precisa de mais nada. É um make super simples, super rápido. Muito discreto. Dá pra usar no dia a dia tranquilo. Tá? Uma bochecha mais rosada, pra dar aquele ar de saúde. A boca coradinha. E o olho bem discreto. Discreto por quê? O que você usou. Tons mais terrosos. Né? Eu tô olhando pra mim aqui, né, gente? Né? Nem liga. Uma maquiagem com tons mais terrosos e pastéis. Que fica... Sempre puxa mais pro natural. E é isso, meninas. Espero ter ajudado vocês na correria, viu? Um grande beijo. E até o próximo tutorial.